Me perguntaram como hoje estou andando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade e sabe que mais tá de válido O bagulho é o que? Esses dias eu tava no Trump, tá ligado? O Trump vendendo a vinha e tal Aí eu tava indo pro Trump Eu vi que os cara postou que ia fazer um ano no bagulho do Mineiro, tá ligado? E tipo, mano Tipo, eu conheci o maluco Só que eu não acompanhava ele tão frequente Só que aquilo me tocou, tá ligado? E eu fui indo no carro, coloquei o fone Fui indo no carro com o meu patrão do meu lado, tá ligado? Só escrevendo, mano E eu espero que toque vocês aí, certo? E, mano, é Todo mundo nunca desiste do sonho de vocês Que uma hora o bagulho vai virar, é só vocês acreditarem, certo? E o bagulho é assim Depressa, depressa! Com toda pressa mesmo, neguinho Sufocado e perdido, totalmente à mercê da vida Mas, calma, só um minuto Você acha que eu tenho um luxo de escolher o meu tempo? O nosso tempo? Se parar pra pensar, o tempo que eu achava que eu tinha É uma migalha jogada ao vento Eu sou negro e favelado Não tenho tempo a perder Se eu perder meu tempo Corre risco da minha mente enlouquecer Por quê? Pensar no passado faz eu querer fazer as coisas depressão Depressão Rápido Foda que eu amo a perfeição Então, a pressa é inimiga, vilão Mas, eu sou competitivo Não posso deixar ela me vencer É que eu cansei de ver meus amigos e familiares morrer Pra quê? Só pra satisfazer O gosto dos porcos nesse chiqueiro Ignoram mais a nossa cor do que A placa de D descarga no banheiro E nem encosta a mão na mão do porteiro E acha que tem direito de controlar o seu tempo As migalhas no ponteiro? Aff! Ó lá, se os bota antes de pensar um tiro Que eles vão acertar no pretinho Eles acertam outro tiro com o ponteiro Mas, disso vocês já sabem Mas, suponhamos que o preto não morra Mas, apanha Com tanta oportunidade de trampo no Brasil Eles dão uns tapas perguntando Trabalha aonde? Yeah, avental, 15 reais o avental, ó Olha o avental, a preço de fabricar Vem, moça, vem pegar o avental Eu vendo o avental, moço Mas, eu trampo com o rap Meu trampo é o rap Rap? Hã? Você me conhece? Fecha essa boca, moleque Pra que serve rap numa época que morre tanta gente? Cuidado com seus dentes Calma, tô tomando cuidado, moço Literalmente, cuidado, sabe? Eu não me calo facilmente Mas, tenho que medir minhas palavras constantemente Tanto que, pra aconselhar meus parceiros Não carregar ou descarregar o pente Ou se matar por pressionarem a nossa gente Sabe, seu policial Minha mãe tinha uma frase no Orkut Que eu levo na mente até hoje Isso faz eu evitar de usar uma doze E não faço pose Sou o que sou Tanto pra uma senhora Quanto pra uma criança de doze Me desculpe enrolar, mas veja bem Leva essa frase ao pé da letra Sorria O seu sorriso pode salvar alguém O mesmo sorriso que pode evitar o moleque de ir pra Fêbem Ou será a ansiedade que ele nem tem Porque nem abre a janela pra ver se o dia vai bem Somos nossos próprios reféns Sonhe por mim, sonhe por você E realize o sonho por quem já se foi Pensando bem, vou ser direto Sorria e vá além Seu sorriso ajuda tanto os outros quanto a você Amém